A maior oportunidade de fazer bons negócios através de genética melhorador está chegando. É a quarta edição do De Olho nas Estrelas batendo aí na sua porta. E olha só quem está comigo hoje, Silvestre, que tem andado com a gente já faz alguns dias presenciando algumas apartações de gado e para esse ano a quarta edição está trazendo muita coisa boa. Realmente muitos criatórios com uma parceria forte, trazendo genética melhoradora, trazendo ali a ponta do plantel. O De Olho nas Estrelas, na sua quarta edição, cada ano que passa ele vem pegando mais força. E hoje a gente pode falar que é o maior evento da pecuária nacional, onde a concentração dos criadores nesses eventos, que começa dia 26, e a Conec Leilões tem a satisfação e o prazer de estar realizando o CINDI. E o CINDI, eu tenho orgulho de estar falando que é a raça que mais cresce nesse país. Então a gente está rodando alguns criatórios, o nosso amigo Flávio Enâncio, é uma pessoa muito querida, onde todo mundo gosta e vem fazer um trabalho importantíssimo para a pecuária nacional. A hora que ele chega solicitando a participação, a turma abre as cocheiras e traz para o evento de CINDI o que tem de melhor. Com certeza. A etapa CINDI acontece no dia 1º de março, mesa operadora Conec Leilões já está preparada, só aguardando o coraçãozinho a mil para esse grande espetáculo. Estamos muito ansiosos porque é o primeiro evento da raça CINDI. O ano de 2023 foi muito vencedor para a raça CINDI, essa raça que tanto cresce. E a gente está naquela expectativa muito grande de estar começando o evento, o de olho nas estrelas. E pelo que a gente viu aí, força máxima nesse leilão. Então quem está nos acompanhando, quem é apaixonado na raça CINDI e quem quer entrar na raça CINDI, é um momento muito importante, muito propício para ele fazer bons negócios. É verdade, a família CINDI em peso, então vocês não podem perder esse grande leilãozaço. A gente conta com a parceria de todos vocês presencialmente lá em Campo Grande ou através da transmissão do Canal do Boi. Não perca!